Fala aí pessoal, o Instituto PK foi cancelado para fazer este vídeo, pode crer, então espero que vocês deem valor E antes de ir para o assunto, eu queria dizer que eu fiz meu currículo e etc, para ser deputado, administrador, o que aceita uploads e que manda a galera para a cadeia Ok? É aí, espero que vocês apoiem aí, sei lá, bota no status, bota no nome de vocês aí, bota Don Ford Deput Que é, eu vou botar aí nos comentários, tá ligado? E vamos para o real assunto Então pessoal, a ideia desse vídeo é que vocês comentem aí embaixo, tá ligado? Perguntas, tipo assim, essa é a hora de vocês tirar as dúvidas de vocês Pode crer, é aí, deixa nos comentários, eu quero uma galera de comentário É, eu vou fazer um vídeo aí, só respondendo esses comentários, ok? Especialmente respondendo e etc, e é isso Espero que vocês tenham se ligado nisso E é isso Comentem, comentem aí embaixo Falou